Música E uma dessas noites, eles tinham conversado, eu via eles conversando, não tinha WhatsApp, nem tinha telefone, era presencial, então eu via o grupo dos jovens conversando, os homens lá, os meninos lá conversando, e eles tinham saído na última noite, eles tinham ido para um lugar diferente, não tinha ido comer pastel e nem hambúrguer, eles tinham ido para comer, beber alguma coisa especial que eles tinham bebido, e era só essa bebida que eles falavam, porque era uma bebida muito gostosa, que foram lá no restaurante, e claro, eu, adolescente, querendo ser jovem, precisava também participar do meio deles, o que eles tinham feito também lá, então eles saíram para beber, e aí eu me autoconvidei para participar desse grupo, deixa eu ir com vocês, vocês vão para onde, domingo à noite, deixa eu ir com vocês, e aí eu ia então realmente provar essa tal bebida que eles tinham bebido no restaurante, e aí o restaurante de Piaba, o nome do restaurante, então vocês querem também ir no restaurante de Piaba para experimentar essa bebida, e aí vamos lá juntos lá, e até que chegamos lá, eu, curioso, para experimentar, pedi a tal bebida, que segundo eles eram sensacionais, era refrescante, gelada, gostosa, e aí eu pedi então para o garçom, e lá vem o garçom com a bandeja gelada de inox e com a tal bebida, o que era essa bebida? era um tal chamado maltado, meu Deus, vou tomar um maltado, uau, junto com os jovens, vou tomar um maltado, e aí lá vem o garçom com o maltado, leite gelado batido no liquidificador com o Nescau, chocolatado, ou seja, às vezes a gente cria uma expectativa, porque ele entra naquele grupo, e às vezes a gente submete certas coisas, que às vezes é até coisa boba, você não se dá conta do besterol que você estava fazendo, para mim aquela, a semana toda que eu estava sonhando em tomar tal bebida, era uma bebida de um leite gelado, que eu podia fazer em casa, botar o chocolatado, mexer e tomar, mas eu estava no grupo dos jovens, e estava também no restaurante de Piaba, tomando maltado. E aí a gente vai tomando nossa vida, a gente vai querendo achar o nosso grupo, a gente quer achar a nossa, a quem a gente pertence mesmo, de que grupo eu faço parte. E às vezes também, e aí por isso que a gente hoje também, a gente tem esse hábito de querer muito estar no grupo, aí eu quero seguir falando tal, eu quero fazer parte desse grupo, eu quero fazer parte daquele grupo, a gente está meio que isso. Ao mesmo tempo que a gente vive hoje na facilidade de entrar em algum grupo, existe também uma teoria chamada de não lugares, ou seja, onde o mundo cresceu de tal forma que a gente vive hoje, meio que não tem lugar, a gente não pertence meio a ninguém. Você está no aeroporto, está todo mundo junto ali, mas ninguém tem ligação com ninguém ali, está perdido. Você está dentro de um ônibus, está todo mundo junto, mas ninguém tem relação com o outro, está todo mundo separado. E às vezes isso acontece também dentro de casa, está todo mundo junto, mas também está todo mundo um tempo em outro mundo, em outro universo, ou seja, estamos juntos, mas a sensação que tem é que não pertencemos a nenhum grupo, e isso tem levado até mesmo para nós, e para essa geração atual, de que um certo vazio, eu não pertenço a ninguém. E a demais disso ainda tem também uma teoria que você não tem origem de ninguém, você veio, é resultado do acaso. Você veio aqui, foi por acaso, uma moeba, moeba, se pensou em querer sair da água, sair da água, é moeba? Ameba. Moeba é aquele das crianças. É o que eu tenho, e a gente tem tanto, brinca de tudo com a, é a estesia que é a palavra, é uma ameba. Então a ameba, por acaso, ela quis decidir sair da água, e começou a ganhar a vida, e ela quis pensar, e aí criou o cérebro da ameba. E aí ela pensou, não, mas eu também não quero ficar pulando de árvore em árvore, eu quero ter pé, e quero ficar andando. Ah não, eu quero ter uma cabeça agora, e ser ereto. E aí, você apareceu e surgiu. Aí depois não sabe, porque as pessoas estão com crise de identidade. Tiraram a origem da gente. Então, você fica sem origem, você não sabe de onde você veio, para onde você vai, e ficou meio que sem nenhum lugar, e você fica com a sensação de que eu não pertenço a ninguém, e eu não sou um nada, eu estou perdido aqui. Talvez também você tenha a situação de que você foi, a sua família não planejou o seu nascimento. Eu vou falar uma coisa para você, que é verdade. Comigo também não me planejaram. Meus pais não me planejaram, depois de cinco filhos, por acaso, minha mãe descobriu que eu estava grávida. E minha mãe ficou muito contente, e tomou remédio, porque não queria que eu nascesse. Isso é um fato. Então, sem dúvida, talvez alguém esteja ouvindo isso, e a sua vida, você fica sempre achando, por que eu estou nesse mundo? Eu não tenho razão de viver aqui, eu fui para a casa, nem mesmo meus pais me quiseram, que eu existisse, eu não sou nada. E você começa a achar que você não pertence a ninguém, e que você está aqui, só por nada. Saiba que, tem um versículo, em Colossenses, que fala assim, pois nele foram criadas todas as coisas, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele, e para ele. A boa notícia que eu quero dizer para você, é que você pertence a Deus, você foi criado para ele, eu fui criado para Deus, não foi por acaso, que eu estou vivo, se você está vivo, porque tem um propósito, você foi criado para ele, foi tanta coisa, que aconteceu, para você não existir, e no entanto, você está aqui, porque você é precioso, você é dele e para ele. Para você ter uma ideia, uma competição, entre espermatozoides e óvulos, para você existir, é de bilhões e bilhões e bilhões, daquelas coisas irrisórias ali, mas se não fosse você, que não tivesse fecundado aquele óvulo, você não estaria aqui. Houve várias tentativas, talvez alguém tomou remédio para você não existir, talvez alguém disse que você, não deveria estar aqui, só o fato é, você veio à existência, e se você está vivo, você foi criado para ele, você tem propósito, você foi criado por ele, e para ele, você tem propósito, você é preciosíssimo, e você pertence, você pertence a uma coisa muito maior, do que o seu time de futebol, você pertence a um grupo muito maior, do que os seus amigos, que saem depois do culto, para comer pastel, e hambúrguer, e maltado, e tomar maltado, você pertence a um grupo muito maior, você pertence a igreja de Deus, que é o corpo de Cristo, você pertence a algo muito maior, e você tem um valor inestimável, todo ser humano, todo ser humano, que existe nessa terra, eles precisam saber disso, tirar essa sensação, de um vazio, de que não pertence a ninguém, ou de que pertence a Satanás, não é, em todo ser humano, ele foi criado, por Deus, e para Deus, todo ser humano, nessa terra, ela tem um sentido de vida, elas foram criadas, por Deus, e para Deus, infelizmente, muitas pessoas diferentes de vocês, elas não sabem, porque estão aqui, elas tem um vazio dentro dela, e estão procurando pertencer a alguma coisa, nem que seja, para pertencer a um grupo, que sai aí, fazendo barbaridades, mas ela tem a necessidade, de pertencer a isso, no entanto, você que está ouvindo isso, você pertence, a Deus, e você é para, Deus, não sei se isso, faz diferença na sua vida, mas na minha vida, fez muita diferença, porque, mesmo sabendo, que, em algum momento, de fraqueza da minha mãe, ela tem tomado remédio, isso, não me abala, porque eu sei, que se eu existo, foi porque Deus, quis, porque eu fui criado, por Ele, e para Ele, mesmo que aconteça, de alguns amigos, deixarem, não quiserem ser meu amigo mais, não tem problema, porque eu sei, de quem eu pertenço, e para que eu pertenço, mesmo que, eu não seja, alguém que vá para a lua, eu acho que eu não vou não, tá, mas, pode acontecer, mas eu acho que não vou conseguir fazer isso, ainda assim, eu tenho um propósito de vida, eu tenho uma razão, de existência, quando, saber disso, muda tudo, porque, gera em mim, uma sensação de pertencimento, eu, não sou, mais um indivíduo, na multidão, eu, não estou, sozinho, eu, pertenço a Deus, e sou, para, Ele, isso, muda, tudo, em, Jeremias 1, 5, fala assim, antes de formá-lo no ventre, eu, o escolhi, antes de você nascer, eu, o separei, e designei, profetas, para as nações, ou seja, antes de eu nascer, mesmo quando estava tendo toda aquela confusão, existe, ou não existe essa criança, vem a existência, não vem a existência, eu, quero que exista, eu, quero que venha a existência, Deus, planejou, a sua existência, e você hoje está, vivo, eu, estou vivo, toque em você e sinta, você está vivo, você está vivo, você foi criado, para ele, você foi criado, para o corpo dele, e Deus deu, habilidades e dons para você, dons que nenhuma outra pessoa tem, só você tem, só você tem algumas habilidades, e tem algumas coisas, que só você faz do seu jeito, por mais que outra pessoa, faça a mesma comida que você faça, não consegue ficar ao mesmo gosto da minha mãe, porque a minha mãe, tem um tempero diferente, tem coisas que só você sabe fazer, e isso foi Deus designou para você, para seu dom, para você servir, saber disso, que você pertence a Ele, e você é para Ele, e Ele quer usar você, e dá motivos, para você, querer servir as outras pessoas, saber que eu sou de Deus, não me dá o direito de ficar, agora eu sou filho de Deus, por favor, me sirvam, por favor, traga agora a comida, eu quero agora que o trânsito abra, para eu passar com o meu carro, porque eu não quero engarrafamento, ah, eu quero agora comida, ah, eu quero agora passear, ah, eu quero agora, ser filho de Deus, me dá a capacidade, de eu poder me doar para outras pessoas, me dá a capacidade, de poder servir a outra pessoa, e me sentir ainda mais, útil para Deus, a quem você pertence? Ao nada? Ao maligno? Ou você pertence a Deus? Você foi criado, do nada? Ou alguém, antes de você nascer, pensou em você, e disse, eu quero que você venha, à existência, e criou você, com um propósito, e colocou você na igreja, como um membro, no corpo da igreja, e nesse corpo, você não precisa ser, todos os membros, e você também não precisa se menosprezar, porque você não é o olho, ah, como eu queria ser o olho, porque o olho consegue ver, lá atrás, eu sou só orelha, que não consigo ver nada, não consigo ver nada, que está atrás de mim aqui, o olho, poxa, como eu queria ser o olho, o olho consegue ver, bem distante, ah, e aí talvez você como olho, poxa, como olho, me dá bico no seu pé, nem quero ser pé, não preciso do pé, como é que os olhos vão alcançar lá embaixo, chegar até lá sem os pés, então se você está no corpo de Cristo, você é um membro, você tem uma função, mas a sua função, nunca vai substituir as outras funções, que é do pé, você só vai chegar, aonde você vê, se os pés ajudarem, ou seja, você precisa, dos pés, e os pés, só chegam, em determinado lugar, se verem, se tocar, ou seja, você precisa dos outros membros, então você foi colocado na igreja, mesmo que você não seja o todo, mas você faz parte do todo, e você tem função, função bem especial que Deus criou, portanto, você, pertence a Deus, você não foi feito do nada, você não está aqui, por nada, pelo nada, a partir de hoje, mude a sua mente, e saiba, eu estou aqui, porque Deus quis, e para o propósito, que Ele também tem na minha vida, não diga mais, não sei porque eu nasci, não sei porque meus pais fizeram isso comigo, nunca mais digam isso, nunca mais, sejam gratos, se vocês estão vivos, se nós estamos vivos, Deus o quis, e Deus tem um propósito em nossa vida, graças a Deus, que estamos vivos, valorize, cada um de vocês, a vida que você tem, valorize, você existe, pelo menos que eu estou vendo aqui, as pessoas que estão aqui, todas têm braços, isso é maravilhoso, para você ter alguém, que fazer esse movimento aqui, são anos, anos, anos de estudos, que estão tentando fazer, uma reprodução de uma mão humana, você tem isso, quanto custa fazer esse movimento? Se você quebrar, se você for no hospital, você vê quanto é caro, resgatar o movimento, na fisioterapia depois, e você tem isso aqui, é funcionando, vocês, pelo que eu estou vendo aqui, deixa eu olhar, se me certificar, todo mundo tem olhos, alguns, claro, precisam de um aparelho extra, para melhorar, mas todos conseguem ver, e vocês não estão vendo, de cabeça invertida, cabeça para baixo, o cérebro de vocês, está conseguindo, processar, e colocar a imagem, no, isso é demais, se vocês tiveram, alguma pancada, tiveram, alguma coisa, na cabeça, pode afetar, e vocês estão tendo, tudo isso normal, isso não é bom, ou não, isso não é maravilhoso, se vocês pararem, porque vocês, tem o coração, de vocês batendo, gente, nós, fomos criados, para Deus, e por Deus, por isso, valorizamos, a nossa vida, muitas pessoas, de anos e anos, não saberem, a existência, da vida delas, elas querem, desistir da vida, mas, nós, sabemos, nós, fomos criados, por Deus, e para Deus, repito, outra vez, mesmo, que, quem esteja, ouvindo, talvez, foi resultado, de, estupro, ah, eu nasci, foi resultado, de um estupro, eu nasci, foi por conta, meus pais, não me quiseram, eu fui adotado, por outra pessoa, mesmo assim, se você está vivo, isso é maravilhoso, Deus, permitiu, que você nascesse, alguém, quis pegar você, cuidar de você, você conseguiu sobreviver, Moisés, conseguiu sobreviver, o rei, determinou, que matasse, Jesus, também, José, tentaram fazer isso, com ele, sobreviveu, você está vivo, hoje, que bênção, que maravilha, e você pertence, a Deus, todos aqueles, que pertencem a Deus, eu queria que vocês, ficassem em pé, também, quero saber, saber se eu falei, para as pessoas certas, você que pertence a Deus, fique em pé agora, a gente vai orar, agradecendo, a Deus, pela nossa vida, e pelo propósito, que ele tem, que ele tem, focado de nós, Senhor Jesus, nós, estamos vivos, porque, tu assim, o quiseste, e nossa vida, tem propósito, sim, nós, não, pertencemos, ao inimigo, nós, pertencemos, a Deus, escolhemos, valorizar, a nossa vida, e, escolhemos, também, ser usados, por ti, no teu corpo, como membros, do teu corpo, queremos, descobrir, desenvolver, o nosso dom, e entender, o propósito, para estarmos, nessa terra, já demos, um passo, já reconhecemos, que, nossa origem, és tu, e reconhecemos, também, que fomos criados, para ti, Senhor, agora, nos ajuda, a, compreender, como, podemos, ser usados, por ti, o que fazer, Senhor Jesus, muito, obrigado, nós, valorizamos, a nossa vida, amém, aleluia, vamos agora, para o momento, bem, para o momento,